Agora como é que é a malta da pesada, vocês devem estar a estranhar um vídeo assim em que eu estou a falar, que não é só o som da moto, mas possivelmente irei fazer daqui para a frente alguns vídeos com este formato, mantendo o formato principal, aquele também que é mais a minha praia, que é a moto em andamento e só ouvir o som da moto, mas irei fazer provavelmente aqui alguns vídeos no canal e também mesmo de puro motovlog. E para começar, o que é que eu queria falar aqui convosco hoje? Para quem não sabe, eu tinha uma BMW F900R, a qual troquei por esta MT-09 que vocês estão a ver aqui, MT-09 2023, 0 km, ainda estou a começar agora a andar com ela, mal andei nela ainda, e o que é que eu queria fazer aqui neste vídeo hoje? Queria dar aqui as minhas primeiras impressões desta moto comparativamente à BMW F900R. Como vocês sabem, são duas motas que se inserem no mesmo segmento, são duas naked de cilindrada semelhantes, de cerca de 900 cc e que são, pode-se dizer, concorrentes uma da outra. Eu tive as duas, esta aqui ainda não posso dizer muito sobre ela, mas, das primeiras impressões e logo do contacto inicial que tive com ela, posso já dizer alguma coisa relativamente a diferenças com a BMW F900R. A primeira coisa que eu senti logo ao sentar-me nesta moto é a posição de condução, por incrível que pareça, é bastante diferente da BMW. Aqui nesta MT-09, a posição de condução é muito mais neutra, portanto, o guiador é bastante mais elevado, eu não tinha essa noção, mas é bastante mais elevado e vocês vão numa posição muito descontraída, uma posição que realmente eu gosto, vocês não fazem esforço nenhum com os vossos braços, vão numa posição muito confortável, não se sentem cansaço nenhum. Na BMW, o guiador já está mais para baixo e um pouco mais distante dos vossos braços, pelo menos para a minha posição de condução e para a minha estatura, é claro que isto divergirá consoante a estatura de cada um, eu tenho 1,75m, para mim esta posição, digo-vos, é super confortável, é ideal. Portanto, foi logo, a primeira coisa que eu senti quando me sentei nesta moto foi isso. A segunda coisa que eu senti, logo de diferença, foi o peso. Esta moto parece uma bicicleta, é na realidade. Eu já tinha tido no passado a MT-07, várias MT-07, já tive 3, para quem não sabe, e esta moto, pá, em peso deve ser muito semelhante. Eles dizem que ela tem 189 kg, sensivelmente. A BMW, pelo que eu sei, tinha 200 e qualquer coisa, e nota-se, nota-se logo quando se senta nela, nota-se logo quando vocês põem nela, que esta moto parece uma bicicleta. É completamente levezinha, muito manobrável. Depois, outra coisa que eu não tinha também essa noção, é que ela dá-me a ideia que é mais, a distância do solo é mais baixa do que a F900R, pelo menos eu consigo plantar os pés completamente no chão, não sei se também não será, pela suspensão e pelo formato do banco, sendo mais estreito, vocês consigam chegar mais ao chão, mas para mim notei essa diferença e não tinha essa ideia quando a comprei. Portanto, estas foram logo as duas coisas que eu notei ao sentar-me nesta moto, vindo da BMW F900R. Tá, depois... Nota-se que esta é uma moto bastante nervosa, eu ainda não posso puxar por ela, porque ainda está em rodagem e estes primeiros quilómetros, não podemos aqui esticar muito a moto, não podemos ultrapassar umas certas rotações, portanto, ainda não dá para ver muito bem, mas dá para sentir que ela é nervosa. Neste momento eu estou no modo 2, os pneuzinha estão cheios de goma, tirar um bocadinho desta goma e depois então passarei para o modo mais agressivo, mas dá para ver que é uma moto bastante nervosa, a BMW é uma bicilíndrica, como vocês sabem, tem a força toda disponível logo em baixas e depois em alças não tem tanta força como uma 4 cilindros. Esta é sempre 3 cilindros, dá-me a ideia que eles conseguem fazer aqui uma... Olha, uma moto de alzinha amanhã ali parada. Dá-me a ideia que eles conseguem fazer uma gestão da potência logo entregue desde baixas até alças, ou seja, muito constante, pelo menos é a ideia que eu tenho, mas isso terá que ser confirmado ao longo do tempo com mais experiência. Agora, o que é que eu posso falar em mais diferenças desta moto relativamente à 900R? Travões. Dá-me a ideia, aqui das primeiras impressões, que os travões na F900R eram mais potentes do que aqui do que a MT-09. É, pelo menos, a ideia que eu tenho e também não é de admirar, está muito vendo, não sei como é que vai ficar o balde, porque também estou a experimentar aqui o novo set up, usando a câmera que eu tenho atualmente, que é uma GoPro 11, mas é a Mini, que até há bem pouco tempo não dava para usar o microfone externo e agora com os novos aposentos com o novo F900R já dá para usar, mas neste dia está muito ventoso, não sei efetivamente como é que vai ficar. Mas, bom, voltando ao tema que eu estava a dizer, travões, dá-me a ideia que na BMW eram mais potentes, não é de admirar também, porque o sistema é tudo bremo, todo completo, nesta já não acontece isso, aqui o sistema principal, não é que seja bremo, mas o resto não, portanto, pá, não é que esta trave mal, mas dá-me a ideia que a BMW F900R quando vocês travavam ela afundava logo, esta dá-me a ideia que para travarem, pá, está uma ventania insuportável, não sei se vocês vão a ver este pedaço, vou ter que diminuir aqui um bocadinho, porque está muito vento mesmo, mas como eu estava a dizer, dá-me a ideia que esta, até travar mesmo a fundo, vocês têm que carregar mais na maneta, portanto, foi pelo menos aquilo que eu me apercebi. Outra coisa que eu me apercebi logo diferente para a S900R é ver com o Quick Shift, pá, eu não tenho mal a dizer do Quick Shift da BMW, muitas pessoas queixam-se que ele realmente às vezes não entra da melhor maneira, ou só entra a partir de algumas rotações, epá, eu não tenho nada a dizer, nunca tive assim problemas com o Quick Shift, mas na realidade, o Quick Shift desta moto é muito mais suave, ele entra que é uma luva, parece que está ali mesmo certinho, certinho, enquanto o outro da BMW, estão a ver, isto aqui é mesmo, pá, manteiga, quer para cima quer para baixo, enquanto na BMW é realmente é mais brusco e a velocidades mais baixas, nota-se mais isso, enquanto esta vocês podem trocar de marcha a qualquer velocidade que ela nunca se queixa, este Quick Shift nunca se queixa, efetivamente, de nada. Pá, depois, coisas como a estética, se é muito subjetivo, pá, na minha opinião a BMW é lindíssimo, MT-09, vão ver este Quick Shift, MT-09, confesso que ao início não gostava muito da estética, principalmente da frente, que é o que toda a gente fala, mas já me habituei, e acredito em, a moto ao vivo é bastante mais bonita do que em fotografias, às vezes em fotografias tem alguns ângulos estranhos, ao vivo a moto realmente é mais bonita, pá, eu fiquei bem impressionado com ela. Não era para comprar nesta cor, eu estava para comprar a preta, mas há muita dificuldade de entrega de motas, se eu quisesse a preta, realmente, tinha que estar à espera até Setembro, SPs também não havia, não havia nada, não havia mais nenhuma, esta foi a única moto que eu encontrei na zona de Lisboa disponível para entrega, que foi esta, que é o cinzento, com as rodas azuis, ou verdes, como vocês queiram chamar, eu não sei muito bem se que deve ser azul, mas foi a única que eu encontrei na região de Lisboa disponível para entrega, e decidi-me compra-la. Já fiz aqui duas pequenas alterações, ou seja, ela já veio com essas pequenas alterações que eu mandei vir já quando eu comprei, que é o suporte de matrícula mais curto, que vocês não podem ver na imagem, mas o suporte de matrícula, normalmente em todas as motas, o de origem é completamente horroroso, nesta não é exceção, e com o suporte de matrícula a moto fica completamente diferente. Depois, o que é que eu mudei também na moto, vocês podem ver aqui na imagem, mudei o guiador, está com o guiador da versão SP e também com as manetes da versão SP, porquê? Porque são em preto, e esta moto nas outras versões traz o guiador e traz as manetes em prateado, o que eu acho que fica mal, muito mal nesta moto, porque a moto é quase toda escura e ter aqui este prateado a destoar, acho que fica bastante mal. Vou parar aqui um bocadinho para vos fazer aqui um alcarão da moto, só para vocês verem como é que a moto está. Mas só esta mudança aqui do guiador e das manetes e do suporte da matrícula, pá, transforma completamente a moto. Eu vou vos mostrar aqui, vamos parar aqui um bocadinho, depois vamos já a seguir viajinho, e lá está, vamos ver como é que vai ficar o som deste vídeo, porque eu não sei, com este vento e sendo a primeira vez que estou a testar este setup, isto está a gravar, está. Ah, a moto está aí. É isso, estão a ver, é a versão cinza, que em 2023, estas partes também são pretas, que na anterior eram cinzentas, as rodas são dessa cor, como vocês podem ver, manetes pretas, guiador preto, acho que se enquadra com o que está bem aqui na moto, pronto, está aí. A moto ao vivo, acreditem, ao vivo a moto é bastante mais bonita, vou abrir isto um bocadinho, bastante mais bonita, bastante mais interessante do que em fotografias. Vocês podem ver os pneus, estão completamente cheios de goma, ainda têm as riscos, suporte de matrícula curto, pá, a moto fica logo com outro aspecto, na minha ideia, na minha opinião está bastante conseguida assim. Agora, futuramente, epá, há várias alterações a caminho, que na minha opinião ainda vão tornar esta moto mais bonita, já têm algumas peças encomendadas, estou à espera delas, depois, se vocês quiserem realmente, epá, e depois se estiverem a ver o vídeo, também digam-me em comentários, se têm interesse em ver vídeos desses, mostrar a transformação da moto. Portanto, eu vou fazer algumas alterações, se quiserem acompanhar, eu depois posso deixar aí o vídeo, todas essas alterações, se vocês gostarem de ver isso, já estou à espera dessas peças, como vos disse, então isto vai ser aqui um projeto com algumas mudanças. É uma das coisas que eu também gosto nas Yamaha, é que são motos que são bastante personalizáveis, e vocês conseguem mudar bastantes coisas, portanto, eu vou colocá-la ao meu gosto, aos poucos, e se vocês quiserem, pá, eu vou compartilhar convosco, pá. O vídeo de hoje era isto, uma pequena comparação, olha aí uma moto igualzinha à minha, e até o bacalhau grande, mas a moto ao vivo, pá, é bastante bonita, bastante mais bonita do que em fotos. Mas é isso, pá, não me vou alugar muito mais neste vídeo, este vídeo era para vos mostrar a minha impressão inicial desta moto e comparativamente à BMW F170, e aí depois, possivelmente mais para a frente, falarei mais em detalhe já com má experiência de andamento aqui na moto sobre ela, também aqui dos modos de condução e do comportamento dela, porque neste momento ela ainda está em rodagem. E é isso, se gostaram, pá, deixem aí nos comentários, a dizer que gostam também deste tipo de vídeos, eu vou continuar a manter o foco do canal no outro tipo de vídeos, em que faço a moto em andamento, praticamente a gravar o som da moto, porque também é mais a minha praia, mas se gostarem e quiserem que eu traga mais destes vídeos também, em estilo em formato vlog, ou moto vlog, eu também depois poderei trazer mais vídeos neste formato, vamos ver como é que fica mais uma vez aqui também o áudio, porque é a primeira experiência que estou a fazer com este setup, portanto digam-me aí depois nos comentários, ok pá, não vos vou tomar mais tempo, espero que tenham gostado e acompanhem o canal, ok? Pessoal, um grande abraço, até ao próximo vídeo, fui!